Hoje é um grande dia, eu vou maximizar o meu Leon, isso mesmo, apareceu a Star Power e nós vamos colocar e testar juntos, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, já estou aqui no Brawl Stars, mano, e é o seguinte rapaziada, já estou aqui e hoje apareceu uma coisa muito bacana na minha loja. Sim, eu estou aqui com o meu Brawler preferido, o Leon, tá animal, 300 troféus já, vou abrir aqui essa caixa antes de tudo e vocês estão vendo que eu já não ganho mais nada além de moedas, tickets se vier, porque é o seguinte, eu já estou com todos os Brawlers, os Power Points necessários pra melhorar todos os Brawlers, mas eu não tenho ouro, né? Mas, eu não queria isso, eu queria uma coisa específica, melhorar o meu Leon pro nível máximo, botar no nível 10 com o Star Power, poder aí de poder, eu vou falar depois sobre o poder dele também, mas é o seguinte, vamos pra loja, porque é aqui na loja que apareceu rapaziada. Apareceu o Star Power, o poder de estrela, tanto do Bull, como também o do Leon, que me interessa de verdade, é o do Leon, mano, então, vamos lá, vamos comprar aqui o poder de estrela do Leon, vai o sinal de fumaça, mano. Ao usar o seu Super, a velocidade de movimento do Leon é aumentada durante a duração da invisibilidade, então, quando eu apertar o meu Super, aquele de sumir, e aí eu poder andar no mapa sem ninguém me ver, até chegar perto de alguém, durante esse período, ainda vou andar mais rápido, ou seja, eu vou chegar mais próximo dos Brawlers, matar eles mais rápido, eles nem viram da onde veio. Essa é a ideia, então, vamos comprar, então, 2 mil em ouro, Star Power, do nosso brother, Leon, pra conta, vamos lá ver, mano, porque, meu Deus do céu, tô emocionado, mano, consegui botar o Leon no nível máximo, maximizado, mano, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, que bom, mano, que bom mesmo, mano. Então, o Leon Zon, agora nível 10, vamos então, vamos testar ele, vamos ver como ele fica aqui, ó, vamos testar ele no modo pique-gema, vamos testar o pique-gema aqui, pra ver como ele fica, agora, aqui, com vocês, no canal Brando Clash. Vamos lá, então, vamos acompanhar, já tá ali, ó, 5 barra 6, acho que agora é a hora de entrar o sexto cara, né, pra gente poder jogar, né, acho que seria muito agradável se ele viesse, acho que ele tá meio atrasado, entrou, agora ele resolveu entrar, vamos então pro pique-gema, o famoso jam grab, mano, jam grab, mano, vamos lá, então, eu tenho um bolo no meu time e uma pan, mano. Tá, vamos lá, então, vamos pegar esse gimana aqui já, mais um, mais um, mais um, boa, 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 mais um aqui, mais um aqui, boa, ai, nossa, perdi, acabei morrendo pra pan, mano, pra pan, meu Deus, não, não devia ter morrido, mas tá bom, não tem problema não, não tem problema não, eu já senti o poder do barato louco do meu, do meu, do meu, meu brownerzinho, mano, meu brownerzinho é rica, mano, vamos lá, então, vamos lá, então, vamos ficar de olho aqui, vamos bater aqui na, as tropas dos caras, meu Deus, Os caras tão batendo muito ali, hein, meu amigo, hum, passou, passei, passei reto ali, hein, vamos pegar ali, pega, pega, pega as geminhas, pega as geminhas, pega as geminhas ali, vamos bater aqui na penha, na penha, na penha, na penha, vamos bater ali, deixa eu, deixa eu usar meu, meu, ah, não, mano, não, boa, matei aqui, consegui salvar as gemas do meu brother, vou até me curar aqui também, ó, até me curar, hum, ia me curar aqui também, Ia me curar ali também, mas não deu, não tem problema, né, não tem problema, hum, caraca, meu Deus, os caras tão tipo atirador de elite, mano, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, opa, vamos pegar aqui as gemas, vamos pegar as gemas, pega as gemas, pega as gemas, vamos lá, vamos lá, vamos dando, nossa, escapei, quase escapei, quase escapei, quase escapei, vou ficar por aqui, ó, só vou botar pressão ali no brother, vamos ver ali o que vai acontecer, Ai, peguei, 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 boa, boa, pegamos, pegamos, já tô me voltando aqui, já tô voltando, vamos matar ali também, boa, 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 já tive meu modo de surpreender os adversários, mano, vamos lá, vamos surpreender, então, esse mano aqui, ó, esse mano aqui, ó, ah, moleque, surpreendido, hein, surpreendido, conseguimos a vitória aqui no modo gem grab, mano, E eu fui o craque do time, né, tá bom, tá bom, o craque do time, realmente, ele tá bom demais, é, vamos ver se ele joga mais uma, jogaram mais uma comigo, ó, que legal, mano, muito bom, quando o time vai bem, a galera joga de novo, né, mano, vamos lá, então, mais uma, vamos ver se deu bom de novo, vamos lá, eu vou pela lateral aqui desse cantinho, vamos lá, Yuki, vamos lá, Yuki, ô, ô, acorda aí, Yuki, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, aê, boa, ai, nossa, 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 beleza, deixa eu ver minha, meu poder, ai, nossa, 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 ai, ele ia me pegar, não tinha jeito, mano, não tinha jeito, tava meio preso, tava dos dois lados preso, então, não tinha o que fazer mesmo, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ajudar os brothers do meu time a voltar a ter vantagem, Começou mal também o outro, e deu muito bom, né, no final dessa conta, então, tem, tem jeito, tem jeito, tem jeito, vamos lá, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, agora, 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 morre, 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 peguei ele, peguei ele, vamos, 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 mais um, mais um, nossa, mentira, mentira, ele conseguiu me matar, mano, ah, não, com um talinho de vida, mano, um talinho de vida, ele conseguiu me matar, ah, não, vamos ver se ele vem aqui, por tudo ou nada, e aí, meu amigo, é um abraço, peguei todas as geminhas, Nove gemas, nove gemas, estou aqui, ó, estou aqui, ó, estou aqui, ó, vem, 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 não, vem, negócio, nove geminhas, nove geminhas aqui, vamos, vamos ficar aqui de leve, de leve, porque a gente vai levar isso aqui, hein, a gente vai levar isso aqui, hein, matamos ali também, matamos ali de cima também, muito top, vamos dar um ace, não tem jeito, não tem jeito, meus amigos, ganhamos mais uma, eles vão querer outra, mas não vai dar tempo, fui o crack de novo, mais uma vez, maximizado, Crack do time, foi muito top, né, rapaziada, meu Deus do céu, muito bom, gostei aí, desse poder, vamos mais uma, vamos mais uma, vamos ver se vai dar pra ir mais uma, se eles aguentarem ali, eu jogo de novo, ué, não foi, não deu pra jogar de novo, mas não tem problema, ganhamos mais alguns troféus aqui, gostei demais, e acho que vocês também gostaram do meu Leon maximizado, mano, agora, partiu 500 troféus, nesse que é o meu browner preferido, mano, tô apaixonado por esse browner, mano do céu, tô apaixonado por esse browner, mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e tamo junto, não esqueça de ativar o sininho, um abraço, foi!